TV Nordeste, do sertão ao litoral, o seu canal de informação. Em pleno século XXI, é a preservação da natureza, no campus de uma faculdade, levantou de certa forma a revolta de algumas pessoas. A equipe da TV Nordeste foi procurada com um questionamento, por que não fizeram matéria? Muita gente não gostou e não sabe os motivos do corte dos eucaliptos. Buscamos então falar com os idealizadores do plantio inicial, para saber o que pensam a respeito. Olha, eu tenho um espírito ecologista, eu trouxe as sementes de Brasília, com o propósito de melhorar a nossa arborização. E o nosso trabalho era fazer até reflorestamento, não somente aqui dentro do nosso município, como também pedir para que os prefeitos e os vizinhos fizessem o mesmo trabalho em toda a Laripe. É um constrangedor, ao saber dessa notícia, quando a gente precisa de sombra, a gente precisa de arejamento, a gente precisa que... não só tenha aquele trabalho que eu fiz, mas a continuação. Isso nos constrange, por que realmente eu trouxe aquilo e depois de uma certa altura, que já estava, pode ser até uma mata, a gente senta aquela falta, aquelas árvores cortadas. E eu pergunto por quê? Qual o motivo? O que aconteceu? Mesmo assim, para derrubar, tinha que plantar. Tinha que fazer novas plantas, preparar até um canteiro para fazer o replantio, como dizer assim. Mas, infelizmente, eu fui sabedor depois, já das árvores tombadas. A gente, um trabalho desse, que a gente faz com tanto carinho, para melhorar a arborização, para melhorar o arejamento da cidade, dar uma visão melhor e também a gente estimular que possa ter uma ecologia no futuro. Eu não sei aonde chega hoje o raciocínio de tantas pessoas que partilharam, ou permitiram que assim fizesse a derrubada dos eucaliptos. O professor Vicente planejou tudo, está lá escrito. Esse planejamento constava, naquela bachada úmida, constava o parque zoobotânico de preservação ambiental do Centro Universitário de Araripina. E já constava no mapa que eu estava preparando para determinar onde seria plantado esse bosque. Então, resultado, não tinha semente de eucalipto aqui. Fui para o Brasil e consegui a semente, como já disse. Plantei o canteiro, toda a cimenteira cresceu, e eu já tinha um mapa feito, que eu tinha preparado o mapa para lançar as mudas. Plantei com esses dedinhos aqui, meu filho, e com esses olhos aqui. Tudo dentro de um planejamento perfeito. Para que a Universidade do Araripi, quando nascesse, nascesse dentro de um bosque de preservação ambiental, e que fosse realmente uma área de lazer, uma área de prazível, que tivesse um microclima, que tivesse realmente alegria. Você chega naquela faculdade, mesmo quando deve, você sente bem chegar à noite, tudo iluminado, rodeado de floresta. A floresta cresceu. Todo mundo gostou. Isso foi, durou 30 anos, e a floresta cresceu. A floresta cresceu, e era a cidade que tinha um campus universitário mais bonito do interior de Pernambuco, que era Araripino. Porque era dentro de um campus universitário, cercado por uma floresta de preservação ambiental, que tinha o nome de Parque Zool Botânico e Preservação do Meio Ambiente. Isso foi feito. Se funcionou 30 anos, ensinando, educando os professores da região, educando os filhos de Araripino, educando os filhos da comunidade. Chega alguns, que são filhos também, mas acham que são donos. Manda largar o machado e derruba sem ninguém participar, sem ninguém saber por que nem por que não. Bota abaixo. Os troncos são grandes, estão na prova. Não se faz isso porque é crime. Qualquer uma árvore que se corta, corta a vida. Não é cortar a vida da árvore, não. Você está cortando a sua própria vida, a própria vida da comunidade, que precisa de um pulmão para ir respirar. E isso não aconteceu. Durante 30 anos foi prazer para todo mundo. Já jogava sombra na rua, o pessoal para seus carros sentia que existia um ambiente. Derrubaram. Dolorosamente derrubaram. Senti e sinto muito, mas não quero saber quem foi, nem quero saber nada, porque pra isso existem as leis nacionais de preservação ambiental. Existem as leis internacionais de preservação do meio ambiente, de preservação contra o efeito estufa, que está aí a terra para explodir de calor e ninguém acha que é brincadeira. Não é brincadeira, não. Se não se cuidar, nós vamos ter uma grande tristeza em ver. Antes de morrer a derradeira planta, o homem também morre. O homem não vai viver sem floresta, porque o tronco do homem é floresta. O homem sem floresta não tem vida. Resultado. Quem é que vai punir? Não sei. Quem foi o criminoso? Também não sei. Quem é o responsável? Também não sei. E nem quero saber. O que eu quero saber é quem é que vai plantar outro durante 30 anos, se esse planeta ainda aguentar esse abalo doloroso que está aguentando, se ele não aguentar 30 anos. 30 anos. Quem é que vai fazer uma floresta com 30 anos para dizimar, como se ele é dono sozinho, como tem o direito de cortar sozinho, como tem o direito de avançar em cima das coisas da comunidade e privatizar como coisa sua, as coisas da comunidade, as coisas públicas, e pertence a todos. Como toda história tem dois lados, conversamos com a professora D'Arte Cléa, diretora-presidente da EDA, onde se localizavam os eucaliptos. Atendendo a TV Nordeste, nesta situação que se fazem tantas perguntas, por que tiramos os eucaliptos da área da faculdade? Esses eucaliptos estavam todos estragados e estavam na eminência de cair em cima de um transeunte, assim como de nossos alunos, que são 820 alunos na escola de aplicação pela manhã. A situação era difícil, porque eles iam brincar debaixo dessas árvores e a gente tinha medo que caísse um momento que trouxesse um acidente muito forte para uma dessas crianças. E, além do mais, estava escurecendo a área do campus para aquelas alunas que trafegavam por esse caminho para vir às faculdades. Por quê? Juntava muito lixo, juntava pessoas com intenções maldosas, juntava pessoas que traficavam maconha e outras que eu não quero citar. Graças a Deus a gente está aqui fazendo um trabalho em prol da comunidade araripiana e queremos fazer um trabalho de responsabilidade. Jamais uma educadora como Dona Maria da Artecléia Albuquerque Lima faria algo contra a comunidade de Araripina. Não é por conta de eucaliptos que eu vou deixar de assumir o meu trabalho com responsabilidade. Eu amo a minha terra, jamais faria um prejuízo para ela. Nós queremos esse campo aberto para que a gente plante nossas árvores, que são nativas nossas, que o eucalipto não é nativo de Araripina, é uma coisa importada e que deveria ter sido cuidada, se é que querem tanto bem aos eucaliptos, a gestão anterior tivesse cuidado em limpar, em limpar a área, em colocar água nos eucaliptos, que não colocarem os eucaliptos apoderecer com a seca. Então é isso que eu quero dizer a vocês e a toda a sociedade. Eu estou aqui ao inteiro dispor de qualquer pergunta sobre esse problema. E estamos ali com toda a madeira guardada que foi organizada para fazer uma seca. Porque nós só tirávamos dois metros que prestassem. O restante era tudo empodrecível. O professor Laércio ressaltou que, segundo as normativas da Embrapa, o eucalipto deveria obedecer a regra de corte a cada sete anos, o que não ocorreu. E veio a oferecer riscos e mostrou a situação dos eucaliptos, que determinaram a decisão do corte dos mesmos. Por exemplo, aqui, a situação, né, dessa, veja bem aqui, ó, já, a infestação do cupim aqui dentro, comprometida já praticamente. Uma árvore de grande porte, 20 metros de altura, onde circulam muitas crianças. Então o risco, eu sei que não, o risco de queda muito alto, é que não tem aviso prévio. Um dia ela ia cair. Vizinha a rede elétrica de alta tensão, onde circulam muitas crianças, onde os carros, estacionam os carros nos eventos esportivos que nós temos aqui. Essas árvores já eram para ter sido cortadas há muito tempo. Agora estão oferecendo um alto risco. Veja ali, a rede de alta tensão, muitas casas próximas. Difícil de identificar a árvore que essa havia ou que está completamente já condenada. Por exemplo, podemos ver aqui por essa árvore aqui, por esse eucalipto aqui, que, em vez de longe, assim, pensa que é uma árvore muito bonita, muito saudável. Mas veja bem aqui, ó, a situação que ali se encontra. Provavelmente já tem um ninho de cupim. Muito grande aqui embaixo, eles subiram, né? Você pode ver aqui a estrutura que eles fazem para subir, a proteção deles, né? E essa galeria aqui. Já subiram aqui. Aqui você tem... O diretor da Fafó, Pajamilson Bandeira, também falou da preocupação com os riscos oferecidos pelos eucaliptos aos alunos. Boa tarde, os amigos da TV Nordeste. Estamos aqui no campus universitário do Ararito. E eu queria dizer para a população de Araripina que todos os dias nós trabalhamos aqui com aproximadamente 800 crianças. E, após um estudo feito, nós constatamos aqui, a diretora-presidente, a professora D'Arte Cléa, o professor Laércio, o corpo de bombeiro que esteve aqui nos ajudando, constatamos que havia muitas árvores aqui na eminência de cair por cima de uma criança. Então, a diretora-presidente, ela resolveu, ela constatando o problema, ela resolveu cortar esses eucaliptos para fazer um novo reflorestamento no campus universitário do Ararito. Por fim, conversamos com Serliette Mendes, técnica, agrônoma e mestra em ciência florestal, que explanou em termos técnicos o porquê da necessidade do corte e o que se pretende fazer com a área. A respeito da supressão feita aqui dos eucaliptos, a supressão vegetal que foi feita, a EDA já tinha recebido de algumas professoras da escola de aplicação inicialmente a preocupação que algumas árvores estavam em fase de tombamento. Falando na linguagem técnica, eu sou agrônoma, sou mestre em ciências florestais, e o que a gente sabe de eucalipto é que é uma planta exótica, é oriunda, não é nem do sul do Brasil, ela é oriunda de outros países, e foi adaptada para celulose, para corte, para celulose, para madeira, que não é nem uma madeira de boa qualidade para móveis. Você sabe que o pinho, que também faz parte desse setor florestal que foi inicialmente vindo para o Brasil, foi nessa visão de florestal. Aqui nós estamos em uma área de semi-área, onde o bioma catimbo é a vegetação que é muito adaptada, é nativa e é adaptada, e as espécies que estavam caindo, o Laércio, que é quem está responsável por aqui, eu vou falar o que eu sei, né, da parte técnica, mas ele ficou preocupado também por ser uma pessoa do sul, a gente sabe que esse bosque foi plantado por o professor Vicente, é um bosque no sentido de, vamos dizer assim, de patrimônio, é importante, mas o eucalipto no sertão ele não é apropriado, se você for na serra, na chapada, ele nasce em uma velocidade maior e também com o objetivo de se tornar madeira para a experimentação do IPA que houve, no caso, citando, com o objetivo da madeira ir para atender a demanda do polo de geseiro. Na questão de sertão, em termos técnicos, se vocês observarem em frente à supergeste, vocês vão ver uma camada bem fina de eucalipto que morreu, 70%, e a vegetação nativa da caatinga bem forte. Isso significa dizer o quê? Que eucalipto, já os dados técnicos da Embrapa, não é apropriado para solo de semiárido, na questão de sertão, no nosso caso aqui, tem sertão e serra. A serra, você pode muito bem plantar o eucalipto, você pode observar o experimento do IPA, que ele vai ter outro porte e vai ter outro fuste, bem mais apropriado para a destinação final, que é esse planto eucalipto. Aqui, o que Darte começou comigo, a preocupação dela, era fazer um bosque de nativa, porque nós estamos no sertão, nós estamos no semiárido, nós estamos no Guilma Caatinga, e ela queria fazer um banco de sementes vivos de caatinga. Então, a sugestão que foi dada por várias pessoas, por professores, por que não plantar caatinga? Porque sempre planta em solta, a gente quase não planta no sertão. Você anda nas áreas, eu sou estício-unista bonita, também já trabalhei muito tempo com isso, a gente observa as casas, ninguém tem o hábito de plantar, tem o hábito de cortar, e principalmente as nativas. A gente tem uma lista do IPAMA, de arueira, de angi, que são espécies da caatinga bonitas, que tem sombra, que tem floração, que tem flores, mas que a gente não valoriza. Quer dizer, vem um eucalipto de fora, vem um pinus, todo mundo, olha aquele pinus ali, você observa. Essa árvore, o porte dela não é normal, esse. Esse pinus na Europa, eu tive receita na Europa, no meu doutoramento, ele tem um porte absurdamente grande. Por quê? Porque ele está no seu local natural. Agora, o porte que Laércio fez aqui, ele justificou, porque já estava com doenças, já estava com tombamento, isso precisa ser levado à comunidade também. São uma árvore dessas do porte que ela toma, não o porte normal que seria no sul, se ela toma em cima de quantas crianças, eu estudo aqui na aplicação? 820 crianças, né? Então, eu acho que a área deve ter a responsabilidade da segurança dessas crianças na escola. E aqui, a área de recriação que eles utilizam é justamente essa área. Então, você está com o seu filho aqui, com árvores como o Laércio passou, que estavam com o cupim, já com fragas e doenças, doenças do como, que, naturalmente, nesse solo de sertão, ele não tem uma segurança muito grande. A raiz dele não se situa muito bem, ela não aprofunda muito. Ela até aprofunda para ir buscar nutrientes, que ela precisa para crescer, mas não é apropriado, literalmente, para sertão. Na serra, você vai ver o porte do eucalipto, é outra coisa. Se vocês quiserem comprovar, vão na estação do IPA, vocês vão ver um experimento, eu acho que com seis ou doze variedades. Até isso, a experimentação faz. Você vai colocar diversas espécies para você ver qual é a melhor que se adapta. Na serra foi feita até isso, que tem uma precipitação de 800 milímetros. Por quê? Porque é uma planta vinda de um país e você tem uma precipitação, em média, o eucalipto de 1.500 milímetros anuais. Aqui, a gente tem quase 100, no sertão. Quando chove, em média, a gente está falando. Então, na minha concepção, vamos dizer assim, de ambientalista, a gente nunca quer derrubar. Ninguém quer derrubar uma árvore. Mas quando uma árvore está com doenças, com pragas, você tem que suprir. E foi o caso que o Laércio passou, que eles estavam com doenças, que estavam com pragas, que estavam com tombamento. Ele até disse que ia deixar algumas para observar. Eu acho que tem umas aqui ainda. Aquelas ali, outras ele já retirou. Então, a supressão vegetal que foi feita no campus da EDA foi fundamentada nessa fiscalização que o Laércio fez e também com a vontade que a comunidade tem também de se ter as árvores do nosso bioma, que é a caatinga. Poucas pessoas desconhecem totalmente a caatinga. Então, a caatinga tem que ser conhecida, principalmente numa região de desmato também, que se utiliza a caatinga para atividades da indústria.